A UTF-PR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campos de Pato Branco, tem mais de 4 mil alunos. Oferta 13 cursos, 12 de graduação, além do ensino médio. Desde a metade do mês de março, está, sim, praticamente vazia. As aulas foram suspensas por conta da pandemia do novo coronavírus. Nós suspendemos na UTF-PR as atividades presenciais no dia 16 de março, pensa, muito tempo, né? E depois nós entramos em atividade acompanhada, tivemos duas semanas só de atividade acompanhada e aí suspendemos em definitivo. Nilvânia explica que durante abril e maio o calendário esteve suspenso, enquanto eles analisavam como poderiam fornecer conteúdo aos estudantes. Não é simples transformar uma disciplina presencial para a modalidade à distância. A modalidade à distância, ela exige determinados comportamentos, determinadas formas de apresentação do conteúdo, que para nós não são típicas, porque nós somos uma universidade presencial. Então, a gente precisou aí de um tempo longo de discussão, de análise, para ver como que nós faríamos a transição de todas as disciplinas da UTF-PR. Nós temos praticamente 700 cursos, 700 disciplinas, matérias diferentes que acontecem a cada semestre na UTF-PR, né? No dia 17 deste mês, o MEC e o Ministério da Educação publicou uma nova portaria que regulamenta, então, o ensino à distância nas universidades de todo o país até o dia 31 de dezembro. Outra mudança, então, publicada nesta portaria é com relação às aulas práticas, que também poderão ser feitas de forma EAD à distância pelas universidades. Agora, a instituição sabe exatamente o que pode ofertar e se sente mais segura por conta disso. Todo o planejamento necessário segue sendo feito. Nós estamos terminando o planejamento e, digamos assim, a montagem, a elaboração de uma primeira rodada de disciplinas que foram ofertadas no modelo ADNP sem a possibilidade de prática. Então, o que significa isso? Significa que essa rodada que foi feita agora são só das disciplinas teóricas, né? Mas, agora, com a nova portaria, nós vamos poder fazer uma nova rodada de ADNPs e, agora sim, contemplando, então, essas disciplinas que têm parte prática. Eu também perguntei sobre a perspectiva para 2021. O que nós já temos certeza e a discussão, a movimentação das peças foi nos mostrando. Em primeiro lugar, nós só vamos iniciar 2021 quando encerrar 2020. Nós não temos nem condição física, espaço físico para receber duas, três turmas ao mesmo tempo. Inclusive, porque quando nós retornarmos, nós não poderemos mais retornar com turma de 40 alunos no mesmo espaço físico. Nós vamos ter que fazer o que nós estamos fazendo aqui agora, respeitar uma distância mínima entre as pessoas, usar de todos os cuidados. Então, mas nós temos clareza de que as coisas acontecerão. Só que elas vão acontecer no tempo e na forma que o momento exige. Em caso de dúvidas, os estudantes ou a comunidade podem procurar informações no site da instituição. Praticamente tudo que é feito na UTF-PR é divulgado no portal da UTF-PR. Então, eu recomendo que as pessoas procurem lá na internet, entrem no portal, o nosso portal é www.utfpr.edu.br. É bem fácil deixar uma busca em qualquer motor de busca com o termo UTF-PR, já vai cair lá na nossa página. Para os nossos alunos, a comunicação é toda feita via e-mail. Todo aluno, quando ele se matricula, ele confirma lá o e-mail no qual ele deseja receber as informações. Então, fiquem atentos aos e-mails, olhem os seus e-mails, olhem com frequência, porque muita da comunicação vai ser feita por lá.